Oi pessoas, Elzinga aqui e hoje vamos falar sobre São Luís do Maranhão e todos os motivos que fazem da única cidade brasileira fundada por franceses a melhor cidade do Brasil. Antes de mais nada, se você está gostando do conteúdo, se inscreve no canal, deixa o dedão que é hora de aprender mais um monte de coisas legais sobre a nossa pátria amada e idolatrada. Salve, salve! Então, bora lá. Bem, você sabe que São Luís é a capital do Maranhão, certo? Se não sabia, pelo menos agora está sabendo. E lá vivem mais de 1 milhão e 100 mil pessoas, sendo a quarta cidade mais populosa do Nordeste e sim Maranhão fica no Nordeste, politicamente falando. Localizados no mapa, eu preciso dizer que São Luís é a única dentre as capitais estaduais que não tem origens portuguesas, apesar de ter muito de Portugal em sua arquitetura. É meio maluco isso, mas eu explico. São Luís foi fundada em 8 de setembro de 1612 por dois franceses, Daniel de Latouche e François de Razzille. E se você acha que eles queriam fazer uma Torre Eiffel aqui no Brasil, se engana por dois motivos. Primeiro, porque a Torre Eiffel ainda não existia e segundo, porque o objetivo era estabelecer a França equinocial em terras tupiniquintes. Preciso nem dizer que não deu muito certo, já que o povo de São Luís não fala francês. Naquela época se escrevia Saint-Louis, em homenagem ao rei da França, Luís XIII. Mas 3 anos depois, em 1615, o sonho acabou graças aos portugueses. Nem a aliança dos franceses com os nativos indígenas foi suficiente pra manter a tal da França equinocial a salvo dos lusitanos. Mais tarde, os holandeses também tentaram dominar a região, mas novamente 3 anos depois, em 1645, os portugueses botaram esses também pra correr. E nessa época, de fato, foi que iniciou a colonização portuguesa na antiga Upa On Açú, a Ilha Grande, que vemos até hoje. E depois dessa breve explicação, eu tenho duas coisas muito importantes para dizer. Chupa a França e chupa a Holanda. E aqui um detalhe interessante. Quem nasce em São Luís tem dois gentílicos. São Luisense, que ninguém usa, e Ludovicense, que todo mundo usa. E o legal disso é que Ludovicense vem de Ludovico, que é uma versão em latim de Lodovico, que é uma palavra alemã que significa guerreiro ilustre. E o que é que Ludovico tem a ver com São Luís? Tudo, basicamente, porque os franceses traduziram essa palavra para Louis. Então, no meio dessa história toda, o negócio meio que acaba fazendo sentido. A história faz tudo parecer mais interessante do que já é, não é? Mas vamos agora a algumas curiosidades e fatos interessantes sobre São Luís, pra você acreditar de vez em mim quando eu digo que essa sim é a melhor cidade do Brasil. São Luís é a única capital brasileira que fica inteiramente dentro de uma ilha. Vitória e Florianópolis têm pedaço no continente, então eu não conto. A cidade foi projetada pelo engenheiro Frias de Mesquita, que procurou dar uma forma de grade às ruas, o que lembra muito um tabuleiro de xadrez e que facilitou o crescimento da cidade de forma ordenada. E como você ficou sabendo, lá no vídeo do Maranhão, o estado tem a maior variação de marés do Brasil. E São Luís é onde podemos ver isso da melhor maneira. A cada 12 horas acontece um ciclo de maré na cidade que varia de 5 a 6 metros, sendo que algumas vezes já chegou a 8 metros. E isso é bastante, acredite, porque em João Pessoa, na Paraíba, a variação é de apenas 2 metros, pra você ter uma ideia. O Porto de Itaqui é um dos mais profundos do mundo e contribui muito com a nossa economia por estar bem localizado e próximo de grandes importadores de produtos, como a Europa e os Estados Unidos. São Luís é um que tem as melhores estruturas para o comércio exterior brasileiro. Também São Luís é a Jamaica brasileira desde os anos 80 e até hoje o reggae é um dos ritmos mais ouvidos da cidade. São Luís é a cidade dos azulejos. Não à toa o Centro Histórico foi tombado pela Unesco e é tido como um museu a céu aberto, com mais de 312 tipos diferentes de ladrilhos vindos da Holanda e da França e, óbvio, de Portugal. São mais de 430 construções com azulejos à mostra pra você se deslumbrar à vontade. Outra coisa interessante, lá na França existe uma cidade chamada de Cancale e ela celebra o aniversário de São Luís desde sempre. A galera de lá tem o baita orgulho do navegante que veio pra cá desbravar a nossa região e celebram muito essa conquista. Eu só não sei exatamente se eles sabem que essa conquista durou só há 3 aninhos, mas deixa lá eles fazendo as festinhas. Também São Luís é a terra de Aloysio de Azevedo, Gonçalves Dias e Graça Aranha. Ainda Maria Firmina dos Reis, a primeira escritora negra do Brasil e pioneira na crítica anti-escravista da literatura nacional. E por causa dessa gente, inclusive, São Luís é conhecida como Atenas Brasileira. E por essas bandas rolam muitas festas populares também, como o Carnaval, que é óbvio, mas também o Bumba Meu Boi, que é patrimônio de mais de 200 anos, o São João, o Tambor de Crioula, que é uma roda de dança de origens africanas, a Quadrilha, e a famosa dança portuguesa que mantém viva a cultura lusitana em terras brasileiras. São Luís é uma cidade de outro mundo, não é? Nasceu francesa, se criou portuguesa, quase que foi holandesa e hoje é bem brasileira. E agora eu quero te mostrar tudo que tem de mais legal nesse paraíso brasileiro. E se você tá gostando do conteúdo, compartilha o vídeo adiante pra que mais pessoas do Brasil e também do mundo conheçam esse exemplo que é São Luís do Maranhão. E se você quiser trocar uma ideia com mais gente apaixonada pelo nosso Brasil e receber dicas e curiosidades sobre o assunto, entra aí no nosso grupo do Telegram que tá aqui na descrição. Começando pelo Centro Histórico de São Luís, essa é uma região da cidade cheia de ruas estreitas herança dos portugueses, né? Escadarias, pedras, azulejos, igrejas, sacadas bonitas e mais um montão de coisas. Ali você deve conhecer o Palácio dos Leões de 1612, construído pelos franceses para servir como um forte. Outro lugar é a Catedral de São Luís do século XVII, com um dos principais fundos de altar em estilo barroco do Brasil. Sem falar nos detalhes, revestidos a ouro, nas pinturas magníficas e, é claro, nos móveis clássicos. Um outro lugar importante é a tal da Rua Portugal, um patrimônio de Portugal em São Luís. E só pelo nome da rua você sabe o que se encontra em grande quantidade por lá. Azulejos. Sim, muitos azulejos do século XVII. Conheça ainda o Convento das Mercês de 1654, onde hoje fica a Fundação da Memória Republicana Brasileira, com museu, biblioteca e diversas coisas com bastante história pra você descobrir. Ainda o Teatro Arthur de Azevedo, o segundo mais antigo do Brasil, de 1817. Também o Mercado das Tulhas, a Praça Gonçalves Dias com um pôr do sol único, a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, única em estilo gótico da cidade, a Igreja de Nossa Senhora do Desterro, do século XVII feita por fugitivos exilados e imigrantes. Também o Complexo Deodoro, com as quatro principais praças da cidade e onde encontramos uma biblioteca pública que parece coisa de cinema. Além dos bustos, claro, em frente a ela em homenagem aos grandes nomes da política, poesia e literatura que nasceram no estado do Maranhão. É, São Luís, é uma cidade que te faz repensar tudo o que você conhece sobre o Maranhão, não é? Mas e aí, tá conhecendo muita coisa nova? Comenta aí embaixo, deixa tua marca e se você já conhece a cidade, utilize a hashtag MeiaFotoNoElzinga quando publicar algo nas suas redes sociais, que as melhores fotos serão repostadas. Continuando, conheça o Palácio de La Ravadière, onde fica a Prefeitura Municipal, a Praça dos Poetas, o Museu do Reggae, que é o único do mundo fora da Jamaica, o Museu da Gastronomia Maranhense, a Casa do Tambor de Crioula, a Casa de Inhozinho, o Seprama, que é o maior centro de artesanato da cidade, o Bairro da Madre Deus e seu famoso carnaval e me desculpa por ter utilizado a foto errada no vídeo do Maranhão. Às vezes essas coisas acontecem. Ainda o Parque do Bom Menino, o Sítio Piranhenga, o Sítio Tamancão, a Igreja Nossa Senhora do Carmo, a Praça João Lisboa, a Praça Benedito Leite e a famosa Feirinha de Domingo de Manhã, a Rua do Giz, a Praça Pedro II com os Três Poderes do Maranhão e outras cocitas, a Estação Ferroviária, o Parque João Paulo II onde o Papa celebrou a Missa em 1991, o Parque Botânico da Vale, o Parque do Rangedor, o Parque do Itapiracó, o Parque da Lagoa da Jansen e um cartão postal da cidade cheio de lendas como a da Serpente da Lagoa da Jansen. Inclusive, aqui fica uma pequena enquete. O que vocês acham de a gente falar de grandes lendas que se contam pelo Brasil, hein? Comenta aí embaixo. Ainda o Forte Santo Antônio da Barra, a Casa do Maranhão, que é um museu, a Ilha do Medo, a um quilômetro da Ilha de São Luís que, apesar do nome, é um paraíso histórico e cheio de piscinas naturais e atividades no meio da natureza. E, por fim, o Cais da Sagração, que é uma obra de 1848. Mas agora eu sei. Você deve estar aí pensando. Mas Elzinga, se São Luís é uma ilha, onde estão as praias? Aqui vão elas, pequeno gafanhão. Praia de São Marcos, uma das principais da cidade toda estruturada e com a famosa escultura dos Três Pescadores, ainda a Praia do Calhau e a Praia do Meio. Essas aí são as mais badaladas, mas também encontramos a Ponta da Areia, a Praia do Caolho, a Praia do Olho d'Água, a Praia do Arasagi, a Praia do Amor, a Praia da Guia e a Prainha também com uma vista única de São Luís. Esse é o centro histórico que vale a pena conhecer. E aí, entendeu que São Luís é a melhor cidade do Brasil? Eu tenho certeza que alguma coisa nova você aprendeu hoje. Então comenta aí embaixo o que você mais gostou de descobrir. E aqui eu deixo um agradecimento especial novamente ao Gerson Moreira, melhor cidadão do Maranhão, que me deu tantas informações e fotos que nem na internet teria encontrado tudo isso. Obrigado seu querido e mais uma vez se reproduza. E se você gostou do vídeo, passa ele adiante. Se não gostou, a azar é o seu. Por hoje é isso, pessoal. Um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau.